O agronegócio é o motor da economia e no Rio Grande do Sul as exportações aumentaram em 10% no valor e cerca de 16% no volume exportado em relação a abril de 2016. Os números representam a força do agro no estado. Os cinco principais setores exportadores do agronegócio em abril de 2017 foram o complexo soja, carnes, produtos florestais, cereais, farinhas e preparações e o fumo e seus produtos. Os principais destinos das exportações foram China, União Europeia, Irã e Rússia. No acumulado ano, de janeiro a abril, o valor exportado alcançou 2,9 bilhões de dólares, bastante semelhante como observado em abril, onde ocorreu um crescimento de 11% em valor, 16% em volume e uma queda nos preços médios praticados de 4,4%. União Europeia 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 O que é isso?